Então, começando pelo primeiro serviço de arquitetura, e a gente está falando exatamente do serviço de validação de arquitetura. O que é o serviço de validação de arquitetura? É quando o arquiteto pega para avaliar se a arquitetura de um determinado projeto está coerente com os RAs, os requisitos de arquitetura. Ou seja, os requisitos funcionais, não funcionais, de governança, de segurança e todos os demais que fazem sentido, que impactam diretamente no desenho da aplicação ou nas escolhas tecnológicas e etc. Para esse conjunto de escolhas, a gente dá o nome de RAs. E o valor agregado desse serviço é exatamente dar tranquilidade para os tomadores de decisão, para os times técnicos, em relação ao que foi feito, ao que já foi construído, ao que já foi desenvolvido. A validação de arquitetura, em alguns casos, em algumas empresas, ela é bloqueante. Ou seja, quando chega ali para o time de arquitetura ou para o arquiteto fazer a validação, se o arquiteto não criva ali, não dá o carimbo dele, a solução acaba voltando para a prancheta e os times precisam adaptar a aplicação para passar novamente por ele. Mas também tem casos onde o arquiteto participa durante o desenvolvimento. Enquanto está desenvolvendo, ele já vai validando. Isso vai variar bastante de empresa para empresa e da forma como a empresa trabalha com o arquiteto, trabalha com a arquitetura. Então, só para fechar esse entendimento, o serviço de validação de arquitetura, ele tipicamente é executado no final do desenvolvimento. Ou seja, depois que você desenvolveu. Seja ali uma etapa de um projeto como um todo, uma sprint, ou então uma entrega, pensando no modelo cascata, que independe do modelo de gestão. A validação de arquitetura, normalmente, ela entra depois da construção. É exatamente para ver se está coerente ou não. Em muitos casos ainda, executa-se ali testes, por exemplo, de performance, para ver se realmente o desenho ali está coerente, por exemplo, com o que foi pensado, o que foi proposto. Mas esse é o tipo de serviço que também pode ser executado sob demanda. Existem empresas que trabalham dessa forma. Ela abre ali para o time de arquitetura uma demanda de validação, ok? E o time de arquitetura pega aquele projeto e olha o código, olha para ver se está seguindo os padrões, olha para ver se está usando os componentes certos, as ferramentas certas e tudo mais.